Noites 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 Lendas Noites Lendas Lenda Forte saudade do teu olhar Olhe o céu, cada estrela Reflete seu rosto Lembra seus lábios de mel Eu só queria te dizer, te dizer adeus Sou, sou louquinha por você E ainda prometo que faço o que passar Eu vou te amar, vou te ter do meu lado E não te ver tão só Minha noite com você será muito melhor Pindos molham o meu rosto e eu não sei Nem aonde está você, mas eu te vejo A chuva cai e eu não sei Nem a hora que vou Te encontrar e te falar de todo o meu amor Posso vir passar Minha noite com você será muito melhor 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 Minha noite com você será muito melhor